Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. O economista trabalha, dentre outras atividades, para ajudar as pessoas a tomarem decisões, analisando basicamente os custos e os benefícios dessas decisões e podem, consequentemente, trabalhar em qualquer área. Na área de ensino, o economista procura fazer, essencialmente, pesquisa sobre justamente os determinantes dessas decisões. Por exemplo, estuda o comportamento do consumidor, estuda o comportamento do produtor, a forma como as empresas vão interagindo entre si, além de discutir também e avaliar efeitos de política e conjuntura macroeconômica. Questões como taxa de juros, nível de renda e assim por diante. Além da parte, isso daí é parte de ensino, além da parte de ensino, tem uma parte que está totalmente relacionada, que é a pesquisa. Na pesquisa, nós trabalhamos com elaboração de artigos científicos, de iniciação científica, atividades de extensão, elaboração e orientação e orientação de teses, dissertações, procurando sempre estudar como se dão as relações econômicas entre unidades familiares, empresas, governo e o resto do mundo. Então, é um campo bem bacana para se pesquisar, né? Eu sou Salomão Franco Neves, sou doutor em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília e economista de graduação pela Universidade Federal do Amazonas. Sou atualmente professor do Departamento de Economia da UFAM e coordenador do curso. Obrigado. 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 Obrigado.